Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a irmã Edith, ela já esteve no programa, né? Ela veio aqui fazer os apelos, porque o lar depende da gente, depende da população, né? Boa noite, irmã. Boa noite, Santa. Tudo bem, Tamires? Eu estou ótima, eu fico muito feliz em poder te receber novamente aqui no nosso estúdio. Amém, é um lugar que eu já me sinto em casa, uma graça estar aqui. Fiquei muito feliz. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito do lar. Como que está o nosso lar hoje? Você já está aqui, irmã, há quanto tempo? Eu já vou fazer seis meses. Seis meses? E como que está o andamento de tudo? As coisas estão se organizando, né? Devagarzinho, estamos tomando consciência de algumas situações, organizando, tentando pôr a coisa para andar da melhor forma possível e querendo o melhor para os idosos, né? Tentando ajustar aquilo que é necessário num cenário pós-pandemia. Com a realidade de pandemia, muita coisa mudou dentro de uma estrutura como a nossa. Então, agora nós estamos nesse período de adaptar, ajustar as realidades e melhorar a condição para a gente poder dar um atendimento melhor para os idosos. Com certeza. Nesse tempo de pandemia, tudo bem que a senhora começou ali com o lar Santa Faustina, há seis meses, então pegou quase que, vamos falar assim, o final da pandemia, né? Sem os internos, vamos falar assim, eles sem receber os seus familiares por motivo do Covid, Ficou mais complicado para vocês ou ficou tudo do mesmo jeito? É claro que é mais desafiador. Eles ficaram mais nervosos? Nervosos eu não diria, mas é mais desafiador. Antes nós tínhamos um cronograma, né? Muito recheado, presença de universidade, semanalmente pessoas e voluntários, os familiares que vinham. Então, exigiu da equipe uma criatividade, estar com eles e ocupar o tempo deles sem depender dos voluntários. Claro que exigiu um pouco mais e foi necessário ser criativo, né? As famílias têm contato por videochamada. Agora as coisas já estão se organizando e nós já estamos montando um protocolo de reabertura, né? Em breve, se Deus quiser, nós teremos já trabalho voluntário, presença das paróquias com missa nos finais de semana, as coisas voltando a se organizar. E as famílias, já existe um protocolo para eles retomarem as visitas e isso para nós é fundamental, porque eles têm vontade de estar com o povo. É claro que a gente está com eles, a gente ocupa o tempo, brinca, conversa, tem momentos de oração. Nós, irmãs, a gente vai para fazer teatro, brincar, evangelizar brincando com eles também. Mas a presença da família e do voluntário faz muita diferença. Eles gostam muito das visitas no lar. Esse do teatrinho, eu gostei, viu? Que bacana! Você está interagindo também com as pessoas, interagindo com vocês. É uma forma de fazer com que eles fiquem o tempo todo em ação. Então, pensar em alguma coisa diferente, né, irmã? Isso. O tempo todo a gente está criando ideias e fazendo coisas para estar com eles. Nossa, para o psicológico dessas pessoas é ótimo, maravilhoso. Bom, vamos apresentar então para vocês as nossas meninas, a irmã Ana do Sagrado Coração. Tudo bem contigo? Tudo bem, irmã? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Da onde que você vem? Eu sou natural da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Eu tenho 22 anos. Gente, olha só essas meninas tão jovens. E daí, o que você está achando da nossa cidade de Humarama? Gostou? Gostei. É um povo muito acolhedor. Acolhedor da cidade bem menor. Não, a questão de população, até que Tubarão não é tão pequeno assim. Comparado a Humarama, dá pouca diferença. Pouca diferença, sim. Sempre fui acostumada com cidade assim, com bastante movimento. Mas é que eu percebo que o povo nos acolheu mesmo. Nós, irmãs, mas também o lar. Nós percebemos essa grande disponibilidade das pessoas em vir ao nosso encontro para nos ajudar também. Você, irmãs, já tinha passado por essa situação de cuidar de um lar, cuidar de idosos, dar banho, dar a comida, os medicamentos, cuidar de um idoso acamado? Assim, eu já tinha ido visitar hospitais, mas esse cuidado com o idoso diretamente não. E é uma experiência muito linda. E sempre quando eu rezo, eu tento meditar dessa forma, né? Olhando para eles, eu vejo muito Jesus neles. Amém. Como se visse o Cristo sofredor. Mas além disso, aquele com quem talvez para o mundo é muito esquecido. Mas esse olhar muito de Deus, sabe? E é muito alegre estar nessa missão. Eu até faço essa pergunta porque elas são tão jovens, né? E já numa missão assim, eu sempre falo que não é para qualquer um. É para quem ama a Deus mesmo, né? E o próximo tem que amar muito para estar nessa missão. E eu acho muito lindo. Agora, você com 21 anos, 22? 22 anos. Você, desde pequenininha, pensou assim, não, eu vou partir para a vida religiosa? Ou não? Olha, não foi uma coisa assim... Eu recebi o chamado jovem, mas eu respondi com 18 anos. Eu tinha 13 anos. Só que não era uma coisa assim, muito dentro da minha rotina. Ou seja, era muito distante e eu não compreendia muito o que era a vida religiosa também. Então, eu fui deixando o tempo passar, mas depois daquele chamado sempre voltava, reavivava em mim. Então, assim, depois com essa idade eu comecei a corresponder. Daí sentiu que era a hora mesmo e tinha que seguir a tua carreira. Sim. O teu caminho. Que lindo, né, gente? Muito bonito. Agora, nós vamos conversar, então, com a Chiara, irmã Chiara Gabriela. Boa noite. Boa noite, Santa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você é da onde? Eu sou natural de Santa Catarina, Nova Trento. São tudo catarinenses, tudo gente boa, eu também sou. E você? A partir de que momento que você também pensou assim, não, eu vou seguir minha vida religiosa, é isso que eu quero? E se tem mais alguém na família que segue a vida religiosa? Não, não tem ninguém, mais ninguém da família que segue a vida religiosa. Mas eu senti o desejo desde criança, desde jovem. Claro que como todo jovem, na adolescência tinha muitos planos para o meu futuro. Mas quando o Senhor me chamou e eu comecei a perceber que nada nesse mundo poderia satisfazer de fato o meu coração, somente o Senhor. E dei o sim para a vida religiosa, sou muito feliz. E no lar, hoje você, aqui mora, a mesma pergunta que eu fiz, né, para a Ana. Você já tinha cuidado também de um lar, ou ajudado a cuidar de um lar? Como que está sendo a sua trajetória? Isso já tinha acontecido ou é a primeira vez? Não, eu nunca tinha cuidado de nenhum idoso. E agora aconteceu. Isso, para mim é um trabalho muito satisfatório. Eu gosto muito de estar junto com os idosos e é uma alegria, porque é levar a alegria do Senhor àquelas pessoas que são tão sofridas fisicamente, espiritualmente, que muitas vezes são esquecidas pelo próximo, né? E isso faz parte do nosso carisma. Levar a misericórdia de Deus a todas aquelas pessoas que sofrem tanto no corpo quanto na alma. E levar essa alegria do Senhor a esses idosos, para nós é uma missão que nos satisfaz muito. Imagino, gente, mas eu acho muito bonito, é lindo. Na verdade, são três jovens. A irmã Edith também é jovenzinha, né? Ela é presidente do Lar Santa Faustina. É uma responsabilidade muito grande para ela, para as três, né? E eu acho, assim, que os internos, vamos falar assim, né? Os vôzinhos que estão lá, ficam muito agradecidos. E o que eu sinto, eu, desde lá de Cascavel, morava lá, que eu frequentava o Lar São Vicente de Paulo, que era aqui também. Eles gostam muito de estar em contato com as freiras. Eles gostam. Eles gostam, eles se fortificam, né? Então, isso é gostoso, é muito bom. Eu fico feliz. Mas vamos continuar, então, com a irmã Edith. Já apresentamos as meninas. E vamos continuar aqui com a nossa conversa a respeito do Lar Santa Faustina. O Lar sobrevive de que forma, irmã, hoje? Por volta de um terço do nosso orçamento, um pouco menos, talvez, mas uma média dessa é de um repasse que vem da Prefeitura de Humoarama. Como o idoso, ele é uma responsabilidade constitucional, né? Do governo, do Estado. Então, ele vem pelo CREAS, até nós, pelo sistema público. E a Prefeitura, ela nos dá uma ajuda de custo, um repasse mensal. É um terço do nosso orçamento, digamos. Vem desse repasse. Uma outra porcentagem que nos ajuda, 70% da aposentadoria dos idosos, são 60 idosos hoje, eles ficam recolhidos, é um direito também previsto no Estatuto do Idoso, para a manutenção da instituição. 30% da aposentadoria dele fica numa poupança para toda e qualquer necessidade do idoso. Desde, eu quero comprar uma televisão, quero um vestido novo, até preciso de um remédio e o sistema público não me oferece. Um tratamento específico e, se eu for esperar, vai levar muitos meses, então preciso fazer um exame. Essa poupança dele ajuda nesses detalhes. E, graças a Deus, é suficiente e ajuda muito. Então, ele fica com esses 30% guardado para essas necessidades. E, 70% vem para a manutenção da instituição. Isso não cobre todo o nosso orçamento. Basicamente, mais um terço dele, para mais, ele vem de doação. E aí, é um volume alto de dinheiro que depende de doação. Falando em números, esse volume mensal, ele oscila de 40 a 70 mil reais por mês, que depende de doação, da ajuda sua que está nos ouvindo, né? E como que a gente faz com isso, né? Nós estendemos a nossa mão para o povo. A gente corre atrás de benfeitor fixo por mês, boleto, pessoas que podem nos ajudar. Com cartão de crédito, a gente tem máquina, a pessoa pode parcelar. Um Pix. O Pix Solidário, o nosso Pix, ou pessoas que querem fazer empresas que são de lucro real e conseguem doar uma parte do imposto de renda por mês. Isso existe uma possibilidade. Ela pode direcionar 1% do imposto de renda dela para o lar. Isso nos ajuda muito. Então, nós temos uma série de maneiras, promoções, campanhas, para nos ajudar nessa manutenção. É um desafio diário, todo mês falta dinheiro, mas eu falo que é um exercício de confiança na misericórdia de Deus. É o Senhor, o grande administrador da obra. E é Ele quem toca os corações, para que as pessoas possam também ser canal de salvação e de misericórdia, ajudando o lar. Verdade. E já falando em campanhas e promoções, vamos falar então do nosso churrasco dia 1º de maio. Isso. Gente, 1º de maio acontece no Parque de Exposições, então, a partir das 11h30, o churrasco. Fala um pouquinho a respeito dessa promoção. Como que vai funcionar? É uma costelada fogo de chão. O CTG Rincão dos Tietás nos procurou, e para nós uma graça, né? Toda instituição, todo grupo de pessoas que nos procuram para nos ajudar é sempre bem-vindo, e a gente acolhe com muito carinho. E eles nos buscaram. Encontraram, por um acaso, com o nosso motorista e falaram, olha, a gente tinha vontade. Eles passaram o meu contato, na pessoa do Vinícius, e ele veio e falou, irmã, queria fazer uma campanha pro lar. Nós queremos retomar esse movimento, que agora nós já estamos saindo de drive-thru para campanhas presenciais. Então, eles falaram, nós queremos começar, e queríamos fazer para ajudar o lar. Como que a senhora acha? Eu falei, meu Deus, toda a campanha é muito bem-vinda. A gente está sempre precisando de ajuda. Então, para nós foi um presente, uma graça extraordinária. Então, dia 1º de bairro, lá no Parque de Exposição, a partir de 11h30 da manhã tem essa costelada, fogo de chão. Nossa, que maravilha. R$60,00 por pessoa. Isso. Então, é o momento, é como eu falei na abertura, é o momento da gente ajudar. Isso, nós temos ingressos lá no Lar Santa Faustina. Pode entrar em contato conosco, pelas nossas redes sociais também. Eu vi também na Paróquia São José Operário, tem também alguns bloquinhos lá para comprar. Ou você pode estar procurando também o próprio pessoal do CTG, que eles têm diversos pontos de distribuição. Qualquer coisa, nos procure no Lar, que nós temos também para vender lá. E para você poder ser canal de misericórdia bem alimentado, né, Tamires? Com certeza, sempre. Continuando, então, conversando com a irmã Edith Veritas. Ela que é presidente do Lar Santa Faustina. Pessoal, eu sempre ouvi falar muito de um churrasco, famoso churrasco, que acontecia no Lar São Vicente de Pau. Além do churrasco, se fala muito também do famoso repolho. Puxa vida, eu sempre fiquei com muita vontade de, claro, experimentar, conhecer esse churrasco, né? Parece que vai voltar. É isso, irmã? Nossa, desde que eu cheguei também, Tamires. Como você, onde eu vou, as pessoas falam, ah, eu gostava muito de ir no Lar, tinha um churrasco, irmão, e aquele churrasco? E daí, nossa equipe de diretoria sentamos e conversamos, falamos, gente, o povo tem desejo do churrasco. Vamos começar a nos organizar. E eles falaram, ótimo, todo mundo tem saudade de estar no Lar comendo esse churrasco. Então, no dia dos pais, dia 14 de agosto... Ai, que data linda! É, nós vamos reinaugurar o churrasco no Lar. Churrasco, espeto de bambu, como antigamente. Já estamos conseguindo a receita da famosa salada de repolho. O pessoal que trabalhava já tem alguns entrados em contato. A gente fala, ó, nós vamos voltar. Vocês querem nos ajudar a estar junto. Estamos estruturando. Em breve a gente já vai ter alguma notícia para vocês para vender, mas já marca na sua agenda. 14 de agosto, dia dos pais, volta o churrasco do Lar. E você vai ser muito bem-vindo lá conosco. Vai ser uma alegria poder trazer esse momento de volta. E para nós faz parte dessa memória afetiva e do nosso desejo de não começar uma história nova, mas continuar uma história que é tão bonita, né? Uma história que deu certo. Então, por que não, ao invés de inventar uma coisa nova, trazer de volta aquilo que é uma memória afetiva tão especial para tanta gente. E nós vamos trazer de volta o churrasco do Lar. Uma história que deu certo, que dá água na boca, que a gente não vê a hora de comer, né? Eu, no caso, de experimentar. Agora, o churrasqueiro. Mas há quanto tempo que não acontece churrasco, irmã Edith? Ah, eu, olha, pelo que eu compreendo da conversa, tem pelo menos uns 10 anos que não tem. Tempo, hein? É, mas nós estamos nos organizando com a equipe, assim, para ter só o churrasqueiro ponta de linha, gente de alto nível. É, carne macia e quentinha, isso a gente garante. O famoso churrasco e o famoso repolho. Isso. Por que esse famoso repolho? Será que é um tempero bem diferente? Diz que era, que tinha um tempero diferente. Já andei fazendo pesquisas, já tive algumas informações sobre eles, mas disse que, o pessoal fala, nunca comi uma salada de repolho que nem a do lar. E daí, claro, que vão ter outros ingredientes juntos que vão compor que tudo que envolve uma churrascada, né? Mas a salada de repolho e a carne no espeto de bambu, isso não vai faltar. Você sabe cozinhar? Sim, e eu amo um churrasco. Então, pode deixar que vai ser no meu padrão de exigência. Muito bom! Isso já deu segurança, né, gente? Quando eu descobri a receita do repolho, passa pra mim? Pode deixar. Ou você vem no programa fazer? Isso, quem sabe a gente marca um dia pra vir cozinhar aqui. Ah, seria um prazer, eu gosto muito. Nossa, as portas estão abertas, gente. Você também que gostaria de cozinhar no programa da Tamiris, é só entrar em contato. O telefone está aí no rodapé do vídeo. Será um prazer receber vocês na minha cozinha. Minha cozinha não é grande, mas é uma cozinha bem aconchegante. E que a gente vai recebendo as pessoas. Até as crianças, os adolescentes, já teve crianças que cozinhou no programa que tinham que colocar um cachotinho pra ele subir pra poder fazer a receitinha. A gente faz isso. A gente faz isso. Gente, foi show, foi show. Eu lembro como se fosse hoje. Colocamos um cachotinho. Sabe o que ele fez, esse menino? Ele tinha oito anos quando ele cozinhou no programa da Tamiris. Foi no começo. Bom, se a gente achasse até essa matéria. Ele pegou dois pães, francês amanhecido. Ele passou manteiga. Colocou um pedacinho de presunto e um pedacinho de queijo e orégano. Colocou no forno. Gente, foi bonito de ver. Porque eu fui apresentando a receita e ele dele comer. E ele comer. Foi muito bom, gente. Olha, eu tenho saudades disso. Se você, você criança, gostaria de vir no programa da Tamiris, fiquem à vontade, tá? Até me cobraram essa semana também. Tamiris, traz os padres para o programa também. Ele falou assim, gente, eu já convidei vários padres. Às vezes eles não têm muito tempo. Mas o programa da Tamiris também está aberto aí para os padres, né? O padre Machado foi o meu último convidado, mas por motivo, acho que de acampamento, ele não pôde vir. Mas o programa está aberto para todos vocês. Padres e pastores, né? Então, fique bem à vontade. Vamos continuar aí, então. Tá, nós já falamos, né? Que o lar precisa de dinheiro para manter as contas em ordem, né? Isso. Irmã Edith. Então, ela já passou tudo para você. Está tudo certo. A cozinha já está pronta? Estamos em estruturação do projeto. A cozinha é meio complicado, porque é grande. É um projeto muito caro. E nós estamos estruturando o projeto para a realidade atual do lar. E, se Deus quiser, dentro de, no máximo, dois, três meses aí, nós já estamos começando a levantá-la. Se Deus quiser. A gente está com as coisas bem organizadas, o local, o projeto estruturado, e nós estamos preparando para começar essa construção, ainda dentro desse semestre. Nossa, que bom. Os banheiros tudo em ordem. Graças a Deus. Porque os banheiros também têm que ser banheiros especiais, né? Exatamente. Graças a Deus. Porque tem, como é que é, um tipo, um corrimão. Isso, todo adaptado. É todo adaptado para as pessoas de mais idade. Não pode ser escorregadio. Isso, ele tem todo um piso específico. Ele é todo estruturado nesse sentido. E para tudo isso precisa de dinheiro, gente. E as coisas viram um pouquinho também, né? Isso. Ficaram um pouquinho mais caro também. Então, vocês aí que têm as lojas, material de construção. Sim, por favor. Material de construção do que era orçado a nossa cozinha para o que vai acontecer hoje, ela dobrou. E é verdade. É um projeto milionário. Então, nós precisamos muito da ajuda. Tudo é muito bem-vindo. E posso deixar o número do nosso Pix? Mas claro que sim, deve. 9-9-7-4-9-4-6-4-6. 9-9-7-4-9-4-6-4-6. É o nosso celular também. Qualquer informação. Você pode estar entrando em contato conosco por esse número. Tá bom? 44, código. Pode entrar em contato conosco. E pode nos ajudar através do Pix. Se você tiver desejo de ser um contribuidor mensal, através de boleto. Ou se você falar, irmã, vem até mim, a gente passa o cartão, então, parcelado. Com certeza. Entre em contato conosco através desse número de telefone. E a gente vai até você. Visita a sua empresa, sua casa, para você poder fazer parte dessa história e nos ajudar a continuar ajudando. Anotaram tudo direitinho? Espero que sim. Estamos aí já, né, quase chegando o inverno. Uhum. E fraldas. Sempre é preciso. Isso. São itens que a gente sempre precisa. Isso aí dobra, triplica, porque se está muito frio, toma mais um cafezinho quente. Isso, é verdade. E chá? Eles tomam chá também? Sim, sim. Então, por favor, se vocês quiserem doachá também, pode levar o chá, pode levar o leite. Tudo é bem-vindo. Produtos não perecíveis, né? Sim. Porque fica lá, às vezes, um todinho, lá uns cinco, seis dias, uma semana ou dez dias. Então, como fica, assim, dias, às vezes, guardadinho, daí não tem perigo de estragar. Sim. Né, irmã? Mas também o perecível. Por exemplo, fruta, Tamiris. Ah, sim. Fruta para nós. Algo de momento. Sim. Mercados. Seas. Eu não sei como que é aqui, as frutarias ou coisa assim. Pode estar levando, né? Sim. Fruta para nós faz muita diferença. Salada. É um dos itens que para nós é mais difícil, assim. Fruta, salada. Outro dia eu partilhava com uma pessoa. Como é difícil para nós, e às vezes a gente acaba tendo que despender dinheiro para comprar alho e cebola, por exemplo. Ah. Porque não é uma coisa que as pessoas têm costume de doar. Outro dia nós tivemos que fazer uma campanha para sacos de lixo. Porque quando as pessoas pensam em ajudar o lar, eles não pensam nessas coisas. Tudo que você usa na sua casa, nós usamos na nossa também. Pense sempre nisso. Mas na nossa moram 60 pessoas. Mas tudo o que compõe a necessidade de uma casa, uma casa que tem um idoso, é necessário para o lar. Então toda ajuda é bem-vinda. Ah, irmã, outro dia uma pessoa ligou e falou, não sei, me veio de doar prestobarba. Será que precisa? Eu falei, eu uso 75 unidades por mês. Sim, é preciso. Então tudo é muito bem-vindo. Fralda é uma demanda alta. A gente usa por média de 150 a 200 fraldas dia. Meu pai. É, graças a Deus. Então, se você nos ajudar com fralda, vai ser maravilhoso. Leite ajuda muito. Fruta, todo material de cesta básica. Carne é sempre bem-vindo. Pão, material de higiene, limpeza. Tudo é bem-vindo. Contamos com a sua ajuda. E, sobretudo, se você puder nos ajudar com o Pix, o boleto, isso faria muita diferença também. Até um bolinho para o café da tarde, se você quiser chegar lá também. Para os vôzinhos, é bem-vindo, né? Claro, tudo é bem-vindo. Aquele pãozinho quente que você faz de tarde também. Você faz uns dois, três a mais, já leva lá também. Com certeza. Já ajuda com o bolo, né? Outras coisas, né, irmã? Sim, é só chegar. Tem o interfone um pouco antes do portão do carro. Toca lá, a gente te atende. E vai ser muito bem-vindo para poder nos ajudar. Irmã, quando você esteve aqui a última vez, você falou do Bazar. Isso. E daí? Nós temos ele. Está lá. É o Bazar permanente? É permanente. Inclusive, nós mudamos ele mais perto da porta agora. Ele está mais acessível. E todo mundo que tiver desejo, tanto de comprar quanto doar e nos ajudar, nós temos ali. A estrutura é só interfonar também. Pode estar mandando mensagem nesse número de telefone, 997-49-4646. E agendar também para estar indo lá para ver, fazer compra. E se Deus quiser, vai sair também uma live, alguma coisa que nós vamos fazer, um dia grande de Bazar, para daí fazer uma coisa especial para todo mundo. Agora, as doações continuam daí também. Com certeza. Muito bem-vindas. Mas produtos assim que sejam de qualidade, não aquela roupa, aquele casaquinho, aquela calça, ou um calçado, o tênis sem sola, ou uma calça rasgada, ou coisa assim, mas coisa que esteja em pleno uso. Né, irmã? De preferência, né? Sim, faz muita diferença. E tudo que vem para o nosso Bazar, como é feito? A gente primeiro seleciona tudo que é de uso doidoso. E o que é para eles, não se vende. É deles, se dêem. E depois daquilo que eles não vão utilizar, a gente separa e revende. Então, pense nisso, que também é para eles vestirem. E nós temos vós que gostam muito de colar, brinco, sapato bonito, vestido, senhores que gostam de uma calça bem passada, camisa, assim como a turma que gosta da camiseta de futebol. Nós temos de tudo. Então, vai ser sempre muito bem-vindo. É isso aí, pessoal. Então, vamos colaborar com o Lar Santa Faustina. Todos os contatos ela deixou aí. Então, por favor. Mãe, eu vou te deixar bem à vontade, para você deixar aquele recado. Se eu não te perguntei algo que seja indispensável, é o momento de você estar falando, irmã. Amém. Primeiro, agradecer a oportunidade, Tamires. E dizer que nós estamos muito felizes. O povo de Umarama, como as irmãs já disseram, é um povo muito acolhedor. Quer ajudar e ter um carinho muito grande pela história do Lar, que era São Vicente de Paula e passa a ser Lar Santa Faustina. Nós, irmãs servas adoradoras da misericórdia, acolhemos com muito carinho esse presente que o Senhor nos deu por meio do povo de Umarama. E nós queremos te convidar, de fato, fazer parte da nossa história. Como lar, nós, irmãs, também vivemos de doação. E nós nos colocamos à disposição de tudo aquilo que a Igreja e que o povo de Deus necessita. precisando de nós. Nossa casa também é chamada a ser Ninho da Misericórdia. Pode nos procurar, nós estamos à disposição. E o Lar também. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe vocês, meninas. Que Jesus abençoe. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Música 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 Música